Eu falei sobretudo sobre as losões hiperpigmentadas e quando é que podiam significar algo mais, ou seja, quando é que podiam ser marcador de doença sistémica subjacente. Abordei as manchas de café com leite e nomeadamente a neurofibromatose, que é a doença de eleição onde elas estão presentes. Depois abordei a mancha mongólica e quando é que há associações patológicas associadas à mancha mongólica, que é das losões hiperpigmentadas mais frequentes no recém-nascido. E finalmente o Neves Becker com as possíveis também associações que pode ter, tanto a nível muscular, ósseo e às quais devemos estar atentas.